Música Segura, segura a roda, segura, segura a roda Música Música As luzes estavam acerta, não vi eu viver o cheiro de morar Eu preenvi suas coisas jogadas no chão Ele vai me dar pra mim, hein? Ele vai me dar pra mim, eu preenvi você Sim, escuras, você dá sobre o meu coração de morar Fiquei parado na sala, estupendo chovei Perdi a palavra e eu desistei Era te aceitar, eu te mando lá embora Eu vim e fui até nosso quarto e me turma no mar Fiquei parado na sala, estupendo chovei É te aceitar, eu te mando lá Onde vai me dar pra mim, eu não sei Música Onde vai me dar pra mim, eu te mando lá Eu vim, eu espero, e eu peço e eu seco meu cabelo Eu me livre, eu perdoe este ódio no meu espelo Seria a santa, uma roupa de lua de mel Trazer pelo rosto, um olhar mais fiel E a vida da velha que chamei sem pensar Quando amanhecer encontrei um direito de Deus Dizendo tu ir embora sem ti, me te mudei Só me te beber, não te beijo Onde já rola? Você deixando uma roupa de lua de mel Trazer pelo rosto, um olhar mais fiel E a vida da velha que chamei sem pensar Quando amanhecer encontrei um direito de Deus Dizendo tu ir embora sem ti, me pudei Só me te beber, não me pudei 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 Deve estar aqui Pega a mãe, pai Ela está daquele lado ali Vai aqui, pai Vai aqui Pronto, agora o Rai está nos braços para onde ele quer estar, desde o governo. Conhece o meu passado, com as alianças da igreja, com as alianças da igreja, com as alianças da igreja. O alto, o alto da cidade vem, alguém que me deixe pedido. Uma vez que sou um bom amante, a outra vez que sou um bom marido. Se eu pudesse brilhar com as ruas, não estaria até esse palhaço. Outra vez que sou um bom amante, porque não acho certo o que eu faço. É um bom amante, porque não acho certo o que eu faço. É um bom amante. Tem você que me apreta, nem pensar? Vai, vai, vai! Pode fazer? Vai, vai, vai! É um bom amante. É um bom amante. Com as alianças da igreja, muito bem. O outro lado da cidade tem Alguém que me deixa de digno Uma decisão como amante A outra decisão como marido Se eu pudesse ficar com as tuas Pois a minha merece se devagar Vou ter que fazer só um valeu Que não pegue as tuas no meu lugar Parabéns, parabéns Deus continue abençoando e iluminando Dando muita vida e saúde pra vocês Que essa data repita mais uns 200 anos Com certeza